A Vida à Borda Fora do Mar Francisca, somos dois marinheiros apenas Por aqui, por ali, à procura de qualquer coisa O mundo é só a nossa honra Não sei o que pensar de si, Capitão Eihab E afinal a doutora está aqui a fazer o quê? Bem atrás do filho, segundo eu percebi Eu vi-vos Mas tu o que é que tu achas com isto? E a tua maneira de olhar-se para ela? Faltamos Que Deus te acompanhe Que vergonha Ajuda! Ajuda! Malik You, Malik Será que ele tem ideia para onde é que o levámos? Ainda não se livrou de morrer no mar Nem eu, nem você, nem eu, nem ninguém neste barco Matámos muitos como tu Por bandeiras Por religião Mas acima de tudo, por negócio Estão todos a ficar doidos aqui dentro Meu amor é banheiro Fez casa no alto mar Saudades são grãos de areia Que não se podem contar Adeus! 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 Adeus!